Câmara de Florianópolis rejeita homenagem a Gilberto Gil e aprova título e medalhas para Bolsonaro e para a deputada fascista Ana Campagnolo. Escândalo nacional. Uma sessão que entra para a história da infâmia. O sul do país virou uma fascistolândia de grosseirões compartilhando estupidezes pelo WhatsApp. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina deveriam se separar do país e colocar o bestalhão do Bolsonaro presidindo o novo país junto com o Marreco de Maringá e o latifundiário Deltan Galagnombo seriam ministros dos ignorantes descendentes de refugiados semi-analfabetos europeus. São Paulo vai pelo mesmo caminho bandeirante. Os bandeiantes invadiam reduções jesuítas para escravizar ameríndios. Viva Paulo Freire, você sabe definir uma redução jesuíta? Talvez não, até aquele sulista com dinheiro fazendo a celular com WhatsApp que se acha o europeu top das galáxias não sabe. Dito Sulino critica professores desde jovem mesmo tendo irmã professora. Até hoje estes bocos fingem ter instrução por andar de caminhoneta e ter dinheiro para viajar porém viajam olhar coisas lugares que não compreendem. Pois nunca estudam e morrem de raiva dos educadores. O desejo desses caras sulinos é ter pobres por perto só para eles se sentirem mais ricos melhores quando são classe média. Não conheço nenhum sulino bilionário RS e os caras do sul pensam que ter caminhonete ser ricaço, só para entender o nível destes paspalhos cafonas vivendo de fachada, tipo das lojas Havan mas endividados fingindo sucesso. Para ser iludido pelo bestalhão do Bolsonaro igual tem que nascer e crescer sem cultura alguma, são bocos que receberam heranças para comprar caminhoneta. E aí Obrigado.